Oi, oi, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo de bordados aqui do canal Linhas de Amor. Eu sou a professora Evelyn Bueno, da cidade de Curitiba, estado do Paraná. E hoje nós vamos fazer juntos um ponto eslavo, que é o primo do ponto Iugoslavo, que nada mais é que o vagonite. O eslavo, gente, o primo, ele tem avesso, então ele dá outro efeito ao bordado. Nós usamos os furinhos do etamine e não a trama, né, do etamine, os pontos. O vagonite a gente consegue bordar até no tecido vagonite, que empresta o nome, né, pro tecido. Já o eslavo, não, somente ali no etamine mesmo, né, que é o que já vem nas toalhas. Então, vejam só, gente, esse gráfico, ele pede uma sequência de cores bem perfeitinha, pra que dê esse efeito, ó, de que as cores estão ficando claras, né, então começa na mais escura pra mais clara. Vejam o avesso, que bonito, tão bonito quanto o direito, né, mas a ideia desse tipo de gráfico, principalmente, é essa nuance de cores. O que eu digo a vocês? Escolham uma sequência de cores bem perfeitinha. Se você estiver bordando com uma linha que tem uma sequência numérica, uma seguinte da outra, né, como aqui a linha Perlé, que eu usei, maravilha! Se você estiver bordando com outra marca aí, que não seja da marca corrente, né, que não tem uma sequência, assim, numérica certinha, vejam as cores uma atrás da outra. Então, escolheu três tons, pegue um tom atrás do outro, que realmente dê esse salto curto de uma cor pra outra. Se der um salto muito grandão, já não fica legal, você não vai conseguir esse efeito. Essa é a dica principal, tá bom? Gente, não sei se vocês estão acompanhando as notícias aí dos últimos dias, mas aqui no Sul, São Paulo aí também, né, tem um problemão de seca, muito queimado, o clima tá terrível de calor e muito seco. A minha voz tá péssima, porque eu tô passando aí por uma sinusite, uma rinite, sei lá, né, eu e todo mundo. Então, não reparem aí durante o vídeo, a voz muito fanha, bem ruim mesmo, mas vai melhorar, né? Se Deus quiser, vai melhorar, tá bem? Então, hoje vamos de Pontes Lavo, espero que vocês gostem da aula, gravei com muito, muito carinho, porque eu tô super feliz de estar voltando com vocês aqui, depois da minha gestação, né, nascimento da minha bebezinha, ela já está com dois meses e eu não posso parar de bordar aqui com vocês. Então, vamos lá, que nós já estamos quase nos 100 mil inscritos aqui no canal. Então, se você tá me assistindo e não se inscreveu, me inscreva, tá bom? E hoje vamos fazer esse eslavo com a linha Perlé. Escolhi aí, ó, três tons da linha verde, lembra a cor daquela laranja lima, sabe? E é uma sequência aqui, gente. Então, ó, são os números 279, 280 e 281. Lembrando que a Perlé, ela é da família das linhas Anchor, fabricadas pela marca Corrente, tá bem? Então, é uma linha de muita qualidade, ela é super fininha, gente, ó. Bem delicada, como o Pontes Lavo pede. Eu gosto de fazer o eslavo com linhas assim, bem delicadas, mas se vocês não tiverem linhas finas, usem o material que vocês tiverem em casa, gente, tá? O que importa é vocês bordarem. Então, linha Perlé, três cores. A agulha, essa daqui é da marca Clover, mas pode ser qualquer agulha para bordado. Vou fazer com o número 22, porque é a linha fininha, né? E ela é pequenininha e tem o olhinho ali pequenininho também. E essa minha tá super usada, tão vendo que ela tá descorada? Tesoura. E a toalha, gente, é uma toalha de lavabo branquinha. Essa daqui é da marca Deller. Coleção Bela. A toalha de lavabo é aquela bem pequenininha, a toalha de mão, que é menor que a de rosto, tá, gente? Então, vejam bem aí, ó, o tanto de pinheirinhos que deu aqui no meu, oito. E aí, vocês já vão ter uma ideia, mais ou menos, de quanto cabe uma toalha de rosto e tem uma de banho, beleza? Para iniciarmos nosso trabalhinho, precisamos encontrar o meio aqui desse etamine. Então, vou dobrar ao meio aqui a toalha, encontrando bainha com bainha. Dá uma alisadinha, aperta aqui, ó. E com a própria agulha, ou um alfinetinho, vou usar a agulha mesmo, aqui embaixo, ó. Na última família de furinhos, você vai pegar, ó, de um lado pro outro, bem na dobra ali, tá? Só para marcar aqui, vamos fazer o nosso primeiro pontinho. Então, abre a toalhinha novamente, ó, viu que ficou vincadinho, né? E aí, daremos início ali, onde ficou marcado, ok? Vou iniciar com a cor mais escura, e aqui vou usar duas vezes a largura da toalha em linha, acredito que seja o suficiente. Na primeira medida, sempre que vocês forem cortar a linha, na primeira medida, vocês coloquem assim, ó. Um pedacinho a mais, tipo uns dois dedinhos, segura. Estica a linha em cima da toalha, e aqui pedacinho a mais também. Aí, eu falei duas vezes, né? Então, aqui na segunda, você só mede o tamanho da toalha. Apenas na primeira vez, vai deixar esses pedacinhos, ok? E aí, vamos passar aqui na agulha. Bom, nós inserimos a agulha, atravessando ali, né? Então, esse furinho, onde a agulha entrou por primeiro, ó, você deixa marcadinho e vem lá do avesso. Passa nele, e aqui nós vamos dividir essa linha, tá? Vamos bordar com metade dela. Então, una as pontinhas, daí a gente estica. Essa parte que ficou pra cima da toalha, né? Vamos usar agora, e o outro pedacinho você deixa aí pro lado direito, porque vamos usar depois. Então, para dar início aqui, gente, nós vamos fazer sempre um sobe e desce com a agulha, ó. Vai ser esse movimento. Vai pro avesso, volta no direito. Vai pro avesso, volta no direito. Sempre entrando e saindo nos furinhos, ok? Então, nós vamos fazer aqui cinco tracinhos. Aqui já vai dar um, né, ó. Um, dois, três, quatro e cinco. Estão vendo que ficou aparecendo pedacinhos da agulha ali? Então, aqui eu tenho quatro pedacinhos de agulha, e aqui, ó, no finalzinho, quando eu puxar, vai fazer um tracinho. Então, por isso que eu sei que são cinco tracinhos, olhem só. Um, dois, três, quatro, cinco, beleza? Agora, temos que subir. Então, vamos levar em consideração sempre esse furinho penúltimo ali, ó. Nunca onde a agulha tá saindo, sempre o penúltimo, você conta pra cima. Um, dois, três, quatro. Pega o quarto e faz um tracinho lá em cima. Então, pra fazer um tracinho, ó, a gente tem que entrar e sair ali dessa quantidade de furinhos, tá? Quatro furinhos, ó. Um, dois, três, quatro. Entrou e saiu, puxou, fez um tracinho, ok? Vai voltar aqui, ó, nesse furinho do ladinho, aqui, e vamos fazer nove tracinhos, beleza? Então, ó, vai fazendo com calma. E aqui, no caso, gente, quando eu puxar a linha, não vai fazer tracinho ali, tá? Ela vai simplesmente entrar naquele furinho. Então, a gente tem que contar os pedacinhos que aparecem da agulha mesmo. Então, aqui eu já tenho cinco tracinhos. Seis, sete, oito. Essa agulha é bem pequenininha, mas nove, ela dá conta. Tem que puxar firme. Vocês podem ir fazendo aos poucos, não precisa colocar tudo na agulha igual eu fiz, tá, gente? Puxei, tenho ali nove tracinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Agora, vai repetir essa subidinha. Então, não é nesse, é sempre nesse furinho. Um, dois, três, quatro. Inseriu ali, faz um sobe e desce usando quatro furinhos lá em cima. Puxo, volto aqui neste furinho e retoma esse caminho de nove tracinhos, tá? Eu vou fazer até ali o final da bainha, o final da toalha, né? Até a bainha. E aí, eu mostro pra vocês como arrematar essa linha, beleza? Bom, gente, então, ó, iniciamos ali. Fiz um, dois, três, quatro subidinhas, né? Me aproximei aqui da bainha, e aí, não dará para completar os nove tracinhos, mas não tem problema. Consegui fazer sete. Oito, né? Agora, com esse último que vai fechar aqui. Então, tão vendo que tem a costura da bainha aqui, ó? Eu vou inserir a agulha bem ali embaixo da costura, entrando dentro da bainha. Ela não aparece lá atrás, ó, e nem aqui na frente, ela tá dentro da bainha. Então, eu vou cruzar a bainha, ó, lá por dentro. Sai num furinho ali na lateral. Agora, aqui, você vem, insere a agulha nesse mesmo furinho e vai para baixo, ó. Pode percorrer aí o tamanho total da agulha, sai em outro furinho. Pega a agulha e puxa até, ó. Viu que fez uma argolinha ali, que eu puxei rapidinho? Mas, ó, ela faz assim uma argolinha, né? Você vai continuar puxando até a argolinha sumir. Sumiu? Pode soltar. Tira a agulha da linha, esse pedacinho aqui, você vem e corta a rente, a toalha, e a linha está arrematada, ó. Presa lá na bainha, bem certinho. Beleza? Agora, gente, temos o outro pedacinho que ficou ali na espera, né? Aqui, você vai colocar na agulha, nesse pedacinho, e nós vamos inserir, ó, lá no avesso, aqui no furinho seguinte, para voltarmos aqui pro direito. Volta ali pro direito, vira a toalha de cabeça pra baixo. Virou, puxa. Então, são nove tracinhos, né? Temos um, dois, três, quatro, cinco. Faz aí o restante pra fechar os nove tracinhos. Então, cinco, vai fazer um aqui, ó, ali embaixo do finalzinho da agulha. Então, seis, sete, oito, nove. Puxa. Confere. Às vezes, a gente se engana, né? E agora, ao invés de fazer uma subidinha, nós vamos fazer uma decidinha, porque estamos de cabeça pra baixo. Então, você vai contar daqui, ó, sempre do furinho anterior, nunca desse último, né? Um, dois, três, quatro. Insere ali no quatro. Faz um tracinho apenas. E volta lá no furinho vizinho e retoma a sequência dos nove tracinhos, tá? E aí, faz isso até a bainha e repete aquele arremate. Como estamos com a toalha de cabeça pra baixo, você vai fazer o arremate para cima, tá? Porque aí, quando voltar a toalha pro jeito certo, né? Aí, o arremate vai ficar igual o outro, beleza? Então, finalizem essa carreira e já daremos início à segunda. Então, a primeira carreira ficou assim, gente, com todas as subidinhas e os tracinhos. Os arremates na bainha ficam bem limpinhos. Aqui, fica só pontilhadinho no avesso, tá? E de um lado para o outro, deu a diferença de um tracinho apenas. Aqui, ficou com um tracinho a mais. Na verdade, deu pra fazer os nove, né? E aqui, eu fiquei com um tracinho, isso, oito, ficou um a menos. E não tem problema, tá? Tudo certo. Então, vamos lá para a segunda carreira. Peguei duas vezes e meia em linha. Vamos iniciar sempre do meio aqui, quem borda já comigo tá acostumado, né? E esse bordado, cada carreira, gente, a linha vai aumentando bastante. Então, pra que ela não fique gasta, é sempre interessante bordar do centro pra esquerda. Depois, vira de cabeça pra baixo e borda pro outro lado, tá? Então, vamos sempre partir daqui. Vejam só. Fizemos nove tracinhos, certo? Em cima desse tracinho central ali, ó, nós vamos pegar os dois furinhos da carreirinha de cima. Ó, passe assim a agulha. Aí, aqui, você puxa e divide a linha. Une aí as pontas, estica e divide. Ok, então, vamos dar continuidade aqui, ó. Continuamos com os tracinhos. Aqui, você não precisa contar nada, é só pegar até o último furinho ali, tá? E puxar. Agora, vai subir daquele jeitinho, né? Não conta a partir de onde a linha tá saindo, sempre do furinho anterior. Pra cima, um, dois, três, quatro. Só aí, quando chegar aqui no quarto, gente, você vai pular o próximo furinho ali, ó, o da esquerda. Passe por baixo dele e saia no seguinte. Agora, vamos subir mais uma vez. Então, contando desse ali que ficou aparecendo, ó, conta pra cima dele. Um, dois, três, quatro. E faz um tracinho. Vai descer, pegando o furinho seguinte ali, pulando o próximo, né? Passa por baixo, ó, puxa. E agora, vem aqui no cantinho e pega todos, fazendo aí uma sequência de tracinhos até a próxima subidinha ali, sem precisar contar nada. Esse bordado, gente, ele se sustentará dessa forma até o final. Então, aqui onde a gente tá fazendo tracinhos, sempre serão tracinhos. E ele vai crescendo aqui, ó, nessa parte, sempre aumentando uma subidinha. E sempre ficará esse furinho ali aparecendo, tá? Então, dê sequência aí para ambos os lados e vamos em frente. Então, partindo ali do meio, três vezes em linha na agulha, vamos encontrar aqui, ó, a sequência dos tracinhos. Agora, são oito tracinhos, o meio deles é aqui, certo? Ó, esse, essa trama. Então, vamos usar os dois furinhos de cima. Só que aí, no furinho da direita, a gente vem lá do avesso e divide a linha. Puxa, pontinha com pontinha, né? Puxou, esticou e vamos lá. Aqui, faço os tracinhos até o limite, né? Até não ter mais furinhos. Vou subir, contando sempre do penúltimo furinho utilizado, conta pra cima, um, dois, três, quatro. Lembra sempre de passar por baixo do furinho ali da esquerda da agulha pra fazer a subidinha, né? Um, dois, três, quatro. Perdão, um, dois, três, quatro. Ó, sempre pula um furinho. E aqui, vamos fazer mais uma subidinha. Um, dois, três, quatro. Só que aqui, nós queremos o tracinho. Então, usamos ali os quatro furinhos. Vai descer, pegando este furinho aqui, pula o seguinte e sai lá na frente. Vem aqui no cantinho, ó. Pega do cantinho, pula o seguinte e sai na frente. Tá? Então, sempre vamos usar aqui, ó, os furinhos da diagonal. Tão vendo? O bordado vai crescendo aqui. E aqui sempre vai ficar este furinho de espaço. E aqui, não precisamos contar, só trabalhar ali os furinhos para fazer o pontilhado. E garantirmos os tracinhos necessários. Aqui, gente, se vocês acharem que ficou meio frouxo, ó, ficou meio solto. Você já dá uma arrumadinha, tá? Só não deixa muito esticado. Ele fica charmoso se ele ficar assim, levemente, né, deitadinho. Mas não esticado e nem frouxo. Então, fez ali os tracinhos. Agora, são sete nessa carreira. Já faz o próximo que pede mais uma subidinha e o bordado crescerá dessa forma. Quarta carreirinha, gente, com agora três vezes e meia de linha na agulha. Vamos partir ali do centro. Temos este tracinho aqui, central, né? Porque acabamos de fazer uma quantidade ímpar de tracinhos, né? Fizemos sete. Então, em cima desse que tá bem no centro, pegamos ali os dois furinhos, passa, une pontinho com pontinho, estica, divide e vamos lá. Essa é a última carreira com essa cor mais escura, tá bem? Então, agora, vamos fazendo os tracinhos até o último furinho. Ó, vou dar três tracinhos aqui. Ó. Aqui eu vou subir. Então, contando aqui, um, dois, três, quatro. Pulo, pulo o furinho da esquerda e saio no próximo, puxa. Aqui, contando pra cima desse que pulou, né? Um, dois, três, quatro. Insere a agulha, pulo o da esquerda, saio no próximo. Contando a partir desse, um, dois, três, quatro. Aqui, de novo, vai pular o da esquerda e saio no próximo. Conta pra cima dele. Um, dois, três, quatro. Aqui, a gente quer um tracinho. Puxo. Vai descer pegando este furinho aqui, pulando o seguinte, saindo do próximo. Aqui, ó, você vem nesse bem do cantinho. Sempre vai ser o de cima do que tá ali, ó. Que passou por baixo na carreira anterior, tá? E aqui, você pega ele, pulo o da esquerda e sai no próximo. Ó, o de cima do que tá vazio ali, né? Pega ele, pulo o da esquerda e sai no próximo. Então, é fácil na ida e fácil na descida também. E aqui, tracinhos e tracinhos e tracinhos. Percebam que os tracinhos vão diminuindo, né? A quantidade, conforme o bordado vai aumentando ali em cima. Então, agora, ó, fizemos seis tracinhos. E o bordado já deu mais uma crescidinha, né? Já subiu mais um. Então, volto a dizer, achou que ficou frouxo? Vai arrumando. E deixa já o bordado todo em ordem, beleza? Quinta carreirinha, gente. Olha o avesso, como fica lindo, né? Esse bordado tem um avesso muito, muito gracioso. Eu adoro. E o direito não tem nem o que falar, né? Então, agora, gente, vou para a segunda cor. Já deixei de lado aquela cor escura. E aqui, peguei quatro vezes a largura da toalha em linha. Vamos iniciar ali em cima do pontinho, né? Ó, que ficou bem centralizado nessa carreirinha anterior. Pegamos os dois furinhos de cima, né? Só que tem que vir lá do avesso, né? No furinho da direita ali. Puxou. E aqui, vocês já estão percebendo, né? Cada vez mais linha. Na hora que estica, o braço já tá indo mais longe. E esse bordado, gente, pra ficar confortável pra bordar, tem que pegar uma quantidade assim, que até quando a gente corta, sobe um rabinho de linha grande, né? Até desperdício. Mas se você ficar com pouca linha na agulha, é muito ruim de trabalhar. Então, tem que ser uma quantidade que, além de dar conta de fazer o bordado completo, o arremate, seja confortável para bordar, tá? Não fiquem economizando linha, tá, gente? Então, vamos lá, ó. Saí dali, fiz três tracinhos. Aqui, sempre subindo. Um, dois, três, quatro. Pula o da esquerda e sai no seguinte. Você pode se orientar sempre pelo furinho da diagonal, ó. Aqui, tá vendo? Sempre vai na diagonal, se não quiser ficar contando aqui. Sempre pega lá no da diagonal, pulo da esquerda e sai no seguinte. Vamos fazer assim, a gente fica mais prático, né? No furinho da diagonal, pulo da esquerda, sai no seguinte. Mesma coisa aqui, furinho da diagonal, pulo da esquerda e sai no seguinte. Aqui tem que contar. Um, dois, três, quatro. E faz o tracinho. Puxa. Vem no furinho do lado ali, né? Pula um, sai no seguinte. Aqui, sempre pegando o furinho de cima desse que tá vazio ali na carreirinha de baixo. Aí, pulo da esquerda e sai no seguinte. Que bem facinho de se orientar, né? Ó, não precisa contar nada, gente. Tranquilo. Desce, olha que bonito que já fez aí o degradê, né? E aqui, vamos pegar todos os furinhos, cada vez menos, né? Cinco traços. Puxou. Ok? Então, já cresceu mais um pouquinho agora com outra cor. Vamos em frente. Sexta carreirinha, gente. Então, agora quatro vezes e meia de linha aí na agulha. Tínhamos um tracinho centralizado ali na carreira anterior. Usei os dois furinhos de cima dele, tá? Pra passar a linha e dividir. Já adiantei aqui. Então, vou fazer mais tracinhos até onde é possível ali, né? Aqui ficamos com dois tracinhos e a subida bem tranquila, né? Vocês já decoraram. Então, sempre pegando o furinho da diagonal ali, do anterior, ó. Não precisa contar nada, aí o bordado vai se tornando bem mais otimizado, né? Você vai conseguindo fazer de forma mais rápida. Porque já pegou o jeito. Então, aqui vamos subir mais uma vez. Fazer mais um. Um, dois, três, quatro. Mais uma subidinha. Para que ele aumente. Para descer sempre pegando neste furinho, pulando o seguinte e saindo no próximo. E aqui a gente toma como referência o furinho vazio, né? Da carreirinha anterior, tá? E vai descendo. Tão fácil quanto subir. Mais um. Aqui os tracinhos. Que nessa carreira são quatro, ó. Quatro pedacinhos de agulha ali. Puxou. Belezinha, gente? Vamos, vamos. Sétima carreira. Agora, com cinco vezes em linha. Vim lá do avesso. Ali, ó. Em cima da traminha. Peguei o pontinho. O furinho, né? Da direita ali na carreirinha de cima. E aqui, vou fazer dois tracinhos. Subindo. Agora, a subidinha já tá bem grande, né, gente? Mas vocês perceberam que tá bem mais rápido? Por mais que o bordado tenha aumentado, tá bem mais rápido, porque a gente já memorizou, já pegou o jeito. Então, ó. É rapidinho. Você faz a subida. Um, dois, três, quatro. Contou aqui em cima. Faz o tracinho. E desce rapidinho também, ó. Pegando sempre o furinho ali do lado. Pula um, sai no seguinte. Aqui é sempre o furinho de cima desse que está vazio, né? Na carreirinha de baixo. E vamos lá pra estar costurando, né? Gostoso de fazer esse bordado. Vai descendo, vai descendo. E aqui, temos apenas quatro tracinhos. Quatro, não. Três tracinhos. Um, quatro. Foi na carreirinha de baixo. Puxo. Belezinha, gente? E o avesso? Olha o avesso. Tão bonito quanto o direito, né? Então, vamos em frente. Oitava carreirinha e última com esse tom, tá bom, gente? Então, aqui com cinco vezes e meia a largura total da toalha em linha. Vamos iniciar fazendo a entrada da agulha ali nos furinhos de cima do pontinho, do tracinho número dois ali da carreirinha de baixo, né? Aqui eu já deixei dividida a minha linha pra dar uma adiantada. E vamos continuar subindo cada vez mais alto, né? Então, gente, esse bordado aqui, em qualquer cor que vocês fizerem, em uma combinação em degradê, ele vai ficar bom. E quando eu digo qualquer cor, é qualquer cor mesmo, tá? Eu fiz no verde porque era um triozinho que eu tinha na perlê. E é uma cor que eu não faço muito, né? Não uso muito aqui no canal. Então, hoje resolvi trazer no verde. E olhem como fica fácil já a subida, né? Repetindo a mesma coisa. Fizemos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete degraus. E aí, agora aqui, a nossa, o nosso tracinho, né? Lá em cima. Puxou. Vamos descer. Os sete negrauzinhos. E a linha vai diminuindo rapidamente, né, gente? Por isso que vai bastante linha. E é bom fazer sempre do meio, tá? Aí, você evita um desgaste, assim, completo dela. Porque fica bem feia a linha, gente. Se fizer lá do início, né? Um pedaço muito grande, ó. Dois tracinhos ali embaixo, puxou, fechou. Ok? Ó, quase já nem tá acabendo. Tem que diminuir o zoom. E cada vez mais próximo do finalzinho ali da nossa barra de etamine, né? Nona carreirinha, gente. Agora, já com o último tom ali do nosso trio. O mais clarinho. Aqui é bastante linha, né? Seis vezes. Vamos subir. E olhem lá, ficamos apenas com um tracinho, né? Ali. Que eu fiz bem em cima da traminha da carreirinha anterior, né? Que era o que tava centralizado. Peguei os dois furinhos. E já passei a linha. Vim lá do avesso, no furinho da direita. E aí, gente, vamos subindo. Vocês vão perceber que as carreiras vão se encontrar aqui agora, ó. Vai fechar esse meio. Já vou mostrar. Vamos subir aqui os negraus. Que vocês já vão ver. E lá no começo parece que não vai ficar tão grandão, né? Ou que vai demorar pra ficar grandão aqui o nosso bordadinho. E não é bem assim, né? É rapidinho. Dois, três, quatro. Percebam também que pra fazer um bordado desse numa toalha de banho é brabo, hein? A quantidade de linha. Então, se vocês forem fazer em toalha de banho, olha. Me contem depois se a linha não fica muito gasta, viu? Na de rosto ainda é possível, né? Por mais que seja bastante linha. Mas na de banho... Tem que usar uma linha de boa qualidade, tá, gente? Aí, pra dar conta. Então, ó, tô descendo aqui. Vou fazer o único tracinho, né? Aqui embaixo. E olhem só. Quando formos subir... Aqui, ó. Fechou. Não tem mais a possibilidade de descer, né? Beleza, gente? É isso aí mesmo, tá? Não achem que tá errado. E volta a subir. Agora, nós vamos trabalhar aqui, ó. Neste espaço aqui. Porque aqui já esgotou, né? Então, finalizem aí essa carreira. Que já tá bem na reta final. Bom, gente, na décima carreira, vamos iniciar aqui em cima, onde não tem nada bordado. Porque aqui, nós encerramos. Começamos fazendo nove tracinhos, finalizamos com um. Ficou uma pirâmide, né? Um triângulo bem certinho. Então, vejam que entre os dois pinheirinhos aqui, ficamos com quatro furinhos, ó. Você vem do avesso pro direito, neste furinho aqui. Que seria o número três, contando da esquerda pra direita. E aí, aqui, vamos fazer apenas um tracinho, né? E já subir. Como nas demais carreiras, né? A linha foi aumentando, aumentando, aumentando. A gente tá aí com um pedação. Mas essa já é a penúltima carreira. E aqui, a gente vai subindo tudo igual mesmo, né? Escalando ali o pinheirinho igualzinho fizemos nas outras carreiras. Esse bordado é muito fácil. A partir do momento que você entende aqui a dinâmica dele, né? Acaba que não tem segredo nenhum. É o tipo de gráfico que a gente acaba decorando. Então, vocês podem acabar bordando ele aí outras vezes. Sem nem precisar ter que consultar o vídeo. A não ser que vocês queiram, né? Minha companhia. Chegando aqui em cima, trabalhamos os quatro furinhos, né? Pra fazer mais uma subidinha. E desce tudo igual. Então, gente, esse gráfico aqui, na verdade, ele fica como uma sugestão pra vocês. Mas ele pode ser personalizado. Se vocês quiserem fazer maior, menor. Dá pra aumentar ele até lá em cima, lá. Até o limite da toalha. Ou fazer menos carreiras também. Pra você dividir as cores em quantidades ímpares. Ou tudo par. Você pode fazer da forma que quiser, tá? Então, ó. Chegando aqui embaixo. Vamos fazer ali, né? Usando os quatro furinhos. E volta a subir tudo novamente. Beleza? Então, fechamos aí mais uma carreirinha. Então, vamos para a última carreira, a décima primeira. E aqui, gente, vocês vão perceber que não vai colar nessa parte brilhosa da toalha. Vai se aproximar, mas vai ficar um espacinho, tá? Por isso que é legal começar bem lá embaixo. Porque fica uma coisa harmoniosa, né? Sobra só ali em cima. Dando a impressão que é um bordado que cresce mesmo. A quantidade de linha tá aí na tela pra vocês. Iniciamos no mesmo furinho ali, igual fizemos embaixo, ó. Ficam quatro. Você inicia no terceiro. Vem do avesso pro direito, né? E divide aí a linha. E vai subindo. Escalando aí o pinheirinho. Fiz na cor verde, ficou bem parecido com o pinheirinho mesmo. Mas como eu já comentei, esse bordado ele fica maravilhoso com qualquer cor. Desde que você faça uma combinação bem perfeitinha. Um degradê bem bonito mesmo. Tem que ser um degradê 100% pra ele dar esse efeito. Porque se não, se tiver um salto, né? De uma cor pra outra. Aí talvez você já não consiga esse efeito interessante aí do bordado, tá? Então, ó, finalizando aqui em cima. A última subidinha. Vejam só a altura que ele vai ficando. Sobraram ali alguns furinhos ainda, né? Por isso que eu disse, se quiser fazer mais carreiras, até dá pra fazer. Mais uma dá pra fazer, né? A gente vai parar por aqui mesmo, na décima primeira. E aí, desce tudo normal. Vai ficar bem show. Aqui, vocês perceberam que eu dividi as três cores em... Vamos ver, quatro, três e três, né? Primeira cor, quatro carreiras. E as duas últimas, três de cada uma. Mas, daria pra fazer quatro... É, três, três, três. Quatro, quatro, quatro. Vai adaptando. Beleza, gente? Então, vou finalizar aqui essa última carreira. Volto pra mostrar pra vocês o avesso, a bainha e ele completinho. Vamos lá que demorou, mas chegamos no final. Bordadinho finalizado, gente. Olha que graça que ficam esses pinheirinhos, né? E eu ainda fiz essa cor verde, ficou com mais cara de pinheirinho ainda. Lembrando que, se vocês quiserem fazer mais carreiras para chegar até o final aqui do Itamine, fiquem à vontade. Aqui, apenas uma sugestão. Os arremates ficaram todos na bainha, ó, bem seguros. E o avesso é muito lindo, né, gente? Esse é um bordado limpo. Um bordado muito chique. Ele dá um aspecto, assim, bem elegante às peças. Eu gosto muito do ponto eslavo por conta disso. Tá bom? Então, caprichem aí, não só no bordado, mas principalmente nas bainhas, que é onde aparece, né, o teu capricho, o teu cuidado com o trabalho. E eu tenho certeza que vocês vão arrasar fazendo em casa esse gráfico. Bom, gente, então, essa foi a nossa aulinha de hoje. Agradeço a você que me assistiu até aqui. Você que bordou comigo. Espero que vocês tenham conseguido absorver aí o conteúdo, né? Conseguido bordar comigo através aí do vídeo. Se ficar alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Eu fico super feliz quando vocês comentam, me contam de onde que vocês me assistem, né? Qual é a cidade que vocês moram. Que ponto que vocês gostam de bordar, as cores que vocês escolheram. Deixe aqui nos comentários, tá bem? E agradeço também as muitas mensagens que eu recebo de felicitações pelo nascimento da minha filha. Desejando muita saúde e felicidades à minha família. Obrigada pelo carinho de vocês. Eu me sinto muito, muito agraciada por ter tanta gente querida bordando e me seguindo aqui. A Eli está super saudável. Ela completou dois meses no final de semana passado. E estamos super felizes. A nossa vida é outra agora, né? A chegada de uma criança é uma alegria e traz com ela muitas mudanças. Mas é muito gostoso cuidar de uma bebezinha. E ela é muito boazinha. E assim, mas tudo, né? Uma criança saudável. Então, é tudo de bom. Dias mais alegres que estamos vivendo. Tá bom? Então, bora lá, gente. Vamos bordar. E até semana que vem com um gráfico novo. Um bordado novo. O que vocês querem aprender? Deixe aqui embaixo, tá? Um beijão. Fiquem com Deus. Bordem muito. Cuidem-se. E até mais. Deixe aqui embaixo. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri